Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de pintura de rosas cordeirosas. Gente, aqui o foco principal são as pinturas das rosas. Por que, Val, que são só as rosas mais rosas? Tem muito conteúdo, bastante coisa, mas... Minhas seguidoras, a maioria são mulheres, mulheres maduras, duras na queda, que quer estar ali com o pincel pintando, pintando o que, Val? Rosas! Então, baseado em tudo isso, pelo contato que eu tenho com as mulheres durante o dia, até mesmo à noite, às vezes na madrugada, eu acordo e tenho mensagem. E eu dou aquelas piadinhas e deixo para responder no dia seguinte. O que mais a gente pinta aqui são as passadeiras. Então, eu vendo os jogos desenhados. Deixa eu ver se tem algum aqui já para mostrar para vocês, antes de começar ali a aula, que é uma continuação, tá? Esse aqui é para a Paula, cadeia de rosas. Vou buscar. Espera aí um pouquinho. Eu tenho que mostrar, porque tem gente que chegou aí no canal, não viu as aulas anteriores, né? Essa aqui é a aula, é a primeira aula que é assim, a aula completa. Claro que nós temos muitos vídeos de pinturas de rosas, rosas vermelhas, rosas amarelas, mas nunca tem, assim, aquela aula inteira, sabe? De rosas assim. Então, agora nós vamos ter, porque eu estou vendendo os jogos de passadeiras desenhados, que já vou mostrar, tá? E aí, aqui vai ser, são aulas gratuitas. Vocês compram as passadeiras desenhadas, e eu continuo fazendo as aulas aqui gratuitas, para vocês acompanharem em casa. Então, olha isso. Esse aqui, tá? Nós vamos fazer agora a terceira aula, para concluir a pintura dessa passadeira, tá? Ó. Foi feita a aula só da rosa viradinha e dos botões aqui em cima. Aí, a segunda aula foram as duas rosas, e essas folhas aqui. Agora, a gente vai fazer o resto das folhas, e vai esfumar, fazer todo o acabamento preciso, tá? Que é para vocês continuarem aí. Eu pinto as... Eu desenho as passadeiras, mas pinto também, lógico, né? Desenho as passadeiras. Desenho as passadeiras. Nossa, trouxe. Eu desenho as passadeiras assim, ó. Com as rosas. Nós estamos trabalhando com esse tamanho de rosa, porque é o melhor para quem está iniciando, tá? Nesse material mais rústico, nessas passadeiras. Esse aqui não é muito grosso, tá? É muito bom de pintar, gente. Então, é a passadeira e os dois tapetinhos desenhados. Esse jogo aqui já tá pintado ali, só que eu não pintei a aula completa, mas eu pintei uma rosa viradinha, uma rosa e umas folhas, tá? Essa aqui vai ser... Da cor de rosa vai ser a aula completa, porque até então eu não tinha decidido o que eu decidi, que é isso que eu tô falando pra vocês. Agora, vai ser assim. Eu vou pintar a passadeira inteirinha. E pela passadeira, vocês vão conseguir pintar os tapetinhos, tá? Olha aí o desenho. Aqui a outra, o outro tapetinho. Então, agora eu vou mostrar essa ali pintada pra vocês. Bom, quem me acompanha nas redes sociais, no Instra, no Facebook, provavelmente já viu, né? Ela. Esse é o tapetinho que eu acabei de mostrar desenhado, ó. Cadê, gente? Tá pra ali. Buscar. Deixa eu buscar pra mostrar. Deixa eu ver se esse aqui é. Sumiu um tapetinho. Não sei por onde eu botei, gente. Deixa eu ver. Ateliê. Vocês já sabem, né, que é. Mas eu mostrei aí em vídeos anteriores. Ó. Olhem a passadeira. Então, é esse aí que eu mostrei desenhado agora. Já tá prontinho pra uma cliente. Esse aqui também já vai pra uma cliente. Já tá separadinho. O outro tá pra ali, porque acho que eu ia fazer o pacote. Mas, é isso. Então, esse aqui é desse vermelho, tá? Que eu mostrei agora. E quem quiser participar das aulas, é só me chamar no WhatsApp, que vai tá aqui embaixo. Tá? Vou deixar o primeiro comentário, vou fixar. E vou deixar o número do meu WhatsApp pra vocês entrarem em contato comigo. Val, quero fazer as aulas da Rose e quero comprar as passadeiras. Tá bom? É isso. Beijinhos e vamos para a pintura. Deixa eu abrir bem. Olha, gente. Eu vendo desenho em PDF. Dessas que eu tô desenhando aqui, não estou vendendo em PDF. Estou fazendo elas, fazendo desenho e vendendo elas desenhadas. O PDF dá um trabalhão pra gente fazer isso aqui e transformar esse desenho em várias páginas. Demora demais. Então, eu perco muito tempo. Mas, aqui e acolá eu faço isso. Tem muitos PDFs aí de outras aulas, tá? Esses aqui eu não vou fazer PDF. Vou vender os jogos desenhados. Está por um preço bem acessível, porque quando você compra o PDF, você vai pagar pra imprimir. Se você não tiver impressora, né? Lógico. Mas vai ter que comprar o carbono e tudo mais. É porque a gente tem bastante vontade mesmo de fazer. Porque as coisas não saem bem barato, não. Então, eu compro esses jogos. Ele chega aqui por um preço... Às vezes, a gente paga frete, né? E aí, a gente vai escolher as peças. Vou desenhar as três peças. Não é fácil, é demorado. A gente tem que calcular direitinho. Pra não ficar desproporcional. E vai, trabalha aí desenhando. Fica horas e horas. Então, cada um cobra o seu valor. Mas, pra vocês... Vai ser tudo tão mastigadinho. Chega a passadeira desenhada com os dois tapetinhos. E você tem o vídeo pra assistir. Eu explicando tintim por tintim. Pra você pintar aí comigo. O vídeo vai tá aí pra você entrar a hora que quiser. Entra, pinta um pouquinho. Deixa lá no seu cantinho, na sua mesa. Daqui a pouco você vai fazer sua comida e tudo. Termina de fazer comida. Lava a louça, corre lá. E vai continuar, né? Ai, o calor tá tão grande. Tá suando meu cabelo. E é isso. Na minha época de início de pintura, né? Eu não tinha uma professora Val, tá? Eu não tinha quem desenhasse pra mim. Mas, também, se não fosse essa luta minha tão grande, hoje não teria eu desenhando aqui e enviando pra vocês. Chega de bababá. Vamos pintar? Vamos pintar! Olha, eu falei que, no final, iríamos fazer essas folhinhas. Deixa eu botar aqui debaixo da câmera. Que eu quero que vocês peguem tudinho. Mais um pouquinho pra cá. São as folhinhas de segundo ou terceiro plano. Eu vou fazer essa aqui, ó, de terceiro plano. Ó. Eu vou colocar nesse pratinho, nessa tampinha de marmita. Branco. Um pouquinho de azul. Deixa eu ver como é que tá esse azul. Ó. Azul. Esse azul, vocês podem botar azul celeste. Mas, bota bem pouquinho. Porque o azul, meu Deus, é forte, né? Um pouco do verde, que foi usado aqui, ó. Ó, pistache. Não precisa botar verde oliva, porque vai fazer o mesmo efeito, né? De cobrança do pistache. Eu deixei uma espatulazinha aqui pra eu trabalhar. Mas, eu acho que meu pintor favorito já carregou daqui. Meu pintor favorito, ele mexe nas minhas coisas. E faz essas coisas. Mas, eu misturo com o pincelzinho mesmo. Vocês vão pegar o pincelzinho, ó. E vai misturar. Põe um pouco de... Clareador. Se não tiver clareador, pode pôr um pouquinho de água. Ou então, aquarela silk, aquele líquido. Ou então, o diluente, ó. Misture tudo isso aqui. O segredo é ter um pouco do verde, que foi feito, usado nas folhas. Um pouco de azul. E um pouquinho de branco. Eu vou botar aqui mais um pouquinho de branco. Dessa cor ali, eu vou misturar um pouco e fazer um mais clarinho ainda. Eu quero fazer essa daqui, bem fantasminha. Essa pontinha, ela não pode ficar por baixo. Ela tem que ficar por cima da folha. Então, vem aqui com o verde. E coloca ela por cima, tá? É só a pontinha mesmo. Então, eu tô fazendo essas folhas de terceiro plano, mais clarinha ainda. Eu desenhei aqui pra vocês, tá? Porque eu, na verdade, eu faço a mão livre quando eu tô fazendo sozinha. Mas, aqui eu tô explicando, tem que desenhar, né? Pra vocês. Com o pincelzinho, eu vou trazendo, sem me preocupar, em aparecer quase nada. É pra quase não aparecer. São fantasminhas. Bem fantasminhas. Agora, aqui eu já faço um pouquinho mais escura. Que é essa primeira tonalidade que eu fiz. Vou colocar um pouquinho dessa cor aqui, assim. Nesse botão, ó. Se não quiser, deixa contar, tá? Aqui também. Porque agora é a fase de acabamento, né, gente? Então, vamos acompanhar, que é pra vocês fazerem aí bonitinho também. Agora, pega a tinta só de um ladinho do pincel e vem fazer o cabinho. Não sei o que que eu botei bem aqui. Acho que eu vou botar, ó, como é que eu faço ela sem desenhar. Vou botar bem aqui uma. Passa por trás da folha. É segundo plano, né? Então, tem que ser por trás da folha. Essa não tem luz, gente. Ela é uma cor só. Vocês viram que a outra já ficou mais clarinha, né? A primeira que eu fiz. Aí, eu continuo aqui, ó, fazendo novamente com a mesma cor da outra, o mais forte. As folhas fantasminhas são um toque muito especial pra nossa pintura. Que aí não fica só aquela coisinha chapada. Ó. Aqui, ó, já venho com a sujeirinha do pincel, das folhinhas fantasma. Dá uma lambuzadinha aqui, limpando o pincel. Aí, venho fazendo os cabinhos. Esse aqui eu trago ele mais pra cá, né? Vocês viram como faz diferença? Aqui nessa folha eu não vou mexer agora. Mas, agora, eu vou puxar o cabinho dos botões. A câmera tá bem em cima mesmo, pra vocês verem tudo. Aqui eu posso passar por cima ou por baixo. Eu vou colocar por trás, tá? Com essa mesma corzinha eu vou dar uns toquezinhos aqui, ó. Belezinha. Agora, o que sobrou aqui no pincel... Eu vou fazer um esfumadinho. Ó. Eu vou balançando o pincel, que é pra ele ficar assim meio manchadinho. Pra dar a sensação de vegetação ali atrás. Pega um pouquinho desse, um pouquinho do escuro. E vem aqui, ó. Bota uma pinceladinha aqui, outra aqui. Aí, volta. Que aí eu já não levo tanta coisa no pincel, né? E vou assim, pra cima. Ó. Eu tô fazendo com o pincel pequeno mesmo, tá? É isso mesmo. Aí, vai aqui, ó. No meio das folhas também. Não precisa ir ao redor, nas pontas. Só até aqui tá ótimo. Verde oliva e a misturinha que eu fiz aqui. Pega primeiro a misturinha e o cabelo da Val no meio. Ó. Vem bem nos cantinhos primeiro, depositar as tintas, ó. Nos cantinhos, que é pra ficar mais forte. Aí, ele já tá os dois tons de verde. O clarinho, que tem branco. E o escuro, ó. Aí, ele vai levando pra cima. Pode ir lá na folha, que tá sequinha. Não vai borrar. Olha só. Aqui também, ó. Isso aqui faz o pincel ficar macio. Nossa, fica muito macio. Então, aqui, ó. Vem o cabinho, né? Ele passa por aqui. E... Pronto. Olha, gente. Vai ter a próxima aula. Quando eu terminar aqui, já vou mostrar. Que vai ser de rosas amarelas, tá? Aliás, não é rosas amarelas. Vai ser papoulas. E aí, depois, se quiser as papoulas, é que vai ser rosa amarela. Olha aqui. Mais folhinhas de segundo plano. Só encher aqui com essa misturinha. E aí, ó. E aí, ó. Ó, as duas cores, do verde mais claro com o verde mais escuro, pra esfumar. Aqui eu já posso fazer um pouco mais escuro, né, porque tá aproximando da parte maior do arranjo. Pra cá ainda tem muitas folhas pra gente pintar. Vou já já pintar com vocês. Ó, coloca aqui atrás das pétalas aqui da rosa viradinha e vai trazendo pra baixo. Isso aqui amacia o pincel, né, gente? Hum, você não tem noção. Aqui tem folhinhas pra pintar. Vou fazer essas folhinhas. Vamos fazer essas aí na cor mostarda. Pra fugir um pouco do verde, né? Deixa aí um... Botar um pouquinho de alguma coisa aqui pra enralecer, gente, que tá bem grossinho. A gente pode enralecer com água, com soro fisiológico, com até mesmo clareador e água juntos. Tem que... Tem que... Tá bem grossinho, né, não viu? Tá bem grossinho. Tá bem grossinho. Tá bem grossinho. Vou mexer aqui com o cabinho do pincel. E a musiquinha de fundo que nos faz relaxar. Nossa, eu tô com um monte de música pra botar, gente, mas não tô achando tempo. Eu vou pedir pro Zé botar hoje. Eu pedi pra ele fazer umas com piano... Piano, de piano. Eu gosto de pintar ouvindo músicas assim, com som de piano, de flautas. Agora já dá, né? Ó, vou botar um pouquinho de base aqui, de clareador. E vou passar o mostarda em todo o desenho. Encher todinho, todas elas, ó. Tchau. 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 Agora eu vou procurar A sieninha natural Cadê? Tá lá em cima Os retoques fazem diferença Então não é só pintou e acabou Assim, nas lives Naqueles vídeos Sem muito compromisso Eu faço E aí no final Não tem um retoque pra vocês verem Um risquinho no meio Com siena natural Não precisa tanto cabelo É cabelo meu É cabelo dos gatos Agora vem pro outro lado E dá umas puxadinhas assim Pra fazer essa nuance Do mostarda Com siena natural E o cabinho também É siena natural Certo Agora que tem folha siena natural Eu venho com esse restinho Que sobrou aqui no pincel E já faço Um esfumadinho pra cá Assim, ó Não vai ter muita folha nessa tonalidade Mas nessas aqui eu vou botar também um pouquinho Eu nunca gosto de fazer as folhas tudo da mesma cor repetida Eu gosto de variar nesses arranjos assim De pintura Com estilo diferente Aqui é uma rosa Que é o meu estilo Então eu vou fazendo E colocando umas cores Vou dar uma explicaçãozinha pra vocês Nunca no arranjo Façam Essa folha Queimada E essas duas verdes Tá Façam as três Usando as mesmas cores Ou são todas as três Envelhecidas Ou as três verdes Nunca coloco uma envelhecida No meio das verdes Aqui, ó Eu vou fazer elas verdes Mas eu vou colocar um pouco Do siena Pra não fugir É... Do padrão aqui das outras Não ficar totalmente diferente Então aqui, ó Botei a base O clareador Tanto faz Essa aqui é a base Que a Fran vende Lá no Maranhão Eu já falei aí Nos outros vídeos Quem mora mais próximo do Maranhão Pode comprar dela Quem não puder comprar Compra o clareador Da Acrilex O incolor Mistura com um pouquinho de água Coloca no vidrinho Assim como eu fiz E partir o pintança Tá Então aqui, ó Eu vou colocar o verde oliva Pra cá, pra baixo Vou levar assim Pra cima, ó Agora eu venho com o siena Na ponta Trazendo pra cá Pro meio Ó O espinho da Da rosa Que gracinha Que ficou Ó Nessa aqui Nessa aqui eu usei Verde oliva Usei Sépia Usei amarelo limão Verde pistache Aqui eu substituí o pistache Pelo Siena natural Agora Tô colocando aqui, ó No meio da folha Um pouquinho de sépia Já, já Vamos iluminar Todas elas Primeiro Vamos fazer Primeiro Encher todas elas Já vou aproveitar aqui, ó A sujeirinha do pincel E já venho Passando um pouquinho Do verde oliva Aqui no comecinho Eu coloquei um pouquinho De sépia Lembra? Na hora que fui pintar A rosa, né? Verde oliva Na nossa folhona Agora eu venho com Siena natural Da pontinha Pra dentro Traz esse siena natural Aqui no verde Agora vamos pro sépia Aqui da pontinha Indo pra Outra ponta Do início da folha Até quase lá Na pontinha, ó Agora essa aqui Verde oliva Verde oliva Por aqui tudo Só vou botar um pouco Do siena ali Daquele lado Aqui pra baixo Eu quero ela mais escura Ó, siena natural Eu nem tô limpando o pincel Vocês viram Tem que ir a sujeirinha De todas as cores Que tá fazendo aqui Pra cá Ó, quando secar Vocês podem fazer Mais fácil Mas se quiser fazer Já aproveitando O que sobrou aqui no pincel Pode fazer Mas tem que ter cuidado Pra não borrar Né? Pra cá Até vou fazer Aqui tá sequinho Pra cima E aqui é mais escuro Agora aqui ao redor É mais complicado Tem que ter mais cautela Né? Aqui a gente cobre um pouquinho mais Essas falhas Que tá muito rente aqui Da rosa Vem com sépia novamente E enche direitinho Aqui esses espaços Certo? Aqui o cabinho Né? Ele entra aqui Já escurecendo Um pouquinho mais Com o sépia Ó E aqui a gente vai Continuar fazendo Os espinhos Daquele galho Ó O risquinho Do meio Puxa Pra um lado Na hora que vai fazer Esse risquinho Você coloca a tinta aqui Ó E faz o risquinho E faz o risquinho Ele vai deixar Um excessozinho Aí você vai Arrastar Sem atingir O lado Tá mais claro E vai puxar Pro lado De lá E aí você Vem aqui também Ó Com um pouquinho Do sépia Desse lado Nessa folha Como ela tá Mais escondidinha Aqui pra baixo Por isso Que eu deixei Um pouquinho Mais escura Tá? E aqui Ó A gente pode Vim com o próprio Amarelo limão Eu botei Um pouquinho De branco Nesse amarelo limão Não dá pra perceber Aí no vídeo Mas eu coloquei E aí vamos retocar Ó Temos que retocar Aqui a rosa Com um pouquinho Dele Ó Umas pinceladinhas Assim ó Porque já ficou Assim bem Fosco Né Com o tempo Vai ficando Fosco É Deixa eu ajeitar Aqui Senão eu vou Me atrapalhar E borrar As coisas Essas folhinhas Aqui ó Vou botar um pouquinho Mais de amarelo limão Puxar Essas folhinhas Elas foram Só verde Oliva Com amarelo limão Essas que estão Muito atrás Não vai precisar Desse retoque Tá? Só um risquinho Assim E pronto Aqui ó É o cabinho Que dá continuidade Aqui daquele botão Lá de cima Que depois eu vou Mostrar pra vocês Depois vai ter foto Também né Aqui ó Vamos Vou botar bem No meio Da folha Não venho Com ele Muito Pra cá Mais clarinho Pra baixo Bem no meio Tá? Aí nós vamos Puxar assim Pra lateral Agora eu venho Pra pontinha Ó Com amarelo limão Mesmo Puxa assim Com o pincel De ladinho Que já deixa Um efeito Tintuzinho Vou botar um pouquinho De tinta E puxar pra cá Assim Ó Encontra aqui O verde O amarelo limão Com o sépia Foi mais Se precisar Eu tô trabalhando Com o pincel Pequenininho Mas tá bom Agora eu venho Aqui ó Na lateral E vou trazendo Aqui pro meio Assim Olha só Vou fazer uma dobrinha Aqui pra vocês verem Ó Eu tava com o amarelo limão Lá Agora eu venho Aqui ó Pra pontinha Com o amarelo limão Ó Agora eu vou Levantando o pincel Pra ficar um risquinho Fininho ali Pra fazer a dobrinha E envolvo Um pouquinho Aqui ó Tá Aí eu pego Ó O que sobrou No pincel Venho aqui no meio Fazendo isto E aí venho Aqui Desse lado E vou trazendo Também Esse amarelo limão Pra cá Assim Pego um pouco Desse amarelo limão Também Dou umas pinceladinhas Aqui no meu No caulezinho Da minha Rosinha Da minha Rosona Agora eu vou pegar O sépia Venho aqui dentro Do sépia Da folha E trago aqui ó Agora eu vou pegar O úrpura O vermelho Carmin Pra continuar Fazendo os espinhos Do caulezinho Aqui E aí E aí Vamos lá. Eita, meninas, quando eu mostro... Meninas e meninos. Tem meninos aqui no meu canal também. São poucos, mas tem meninos assistindo aqui aos vídeos. É, isso é bom, né? Ó, tem mais folhas aqui. Deixa eu fazer logo essa. Deixar aqui pra vocês verem. Vamos olhar. Passar aqui nas duas logo. Aqui tem que ter cuidado na hora de... Fazer aqui entre as pétalas. Vem com o cantinho do pincel e pouca tinta. Ou então, pega um pincelzinho menorzinho e façam, tá? Ó, eu vou colocar só verde oliva aqui nessa. Por enquanto. Aí, depois eu vou botar o sépia no meio. Pra fazer aquela parte mais escurinha. Cursurinha. E aí, vai fazer uma corinha... Olha a sujeirinha do pincel Que sobrou Eu toco o pincel ali num pouco do branco Dá a misturinha das folhinhas Michuruquinha lá de cima Das meia que fantasminha Ó Aí vem pro verde oliva também Que aqui tá só sépia, né? Onde o pincel sujar e ficar muito forte Vem com aquela misturinha do branco Dá aquela misturinha lá das folhinhas lá de cima Tá? Então, continuando essas aqui Agora eu venho com o verde O sépia Ó Olha onde eu coloco Essa aqui Eu vou colocar aqui Puxar assim Aí eu venho assim, ó Com o pincelzinho E aqui eu faço isso Com o pincelzinho de lado Pra poder envolver Aqui, ó Essa daqui, ela tá por baixo Então, vou botar um pouquinho do sépia Dá uma puxadinha pra lá E aqui também Pra poder fazer a sobreposição dela Aqui nessa entradinha, ó Debaixo da pétala Eu também coloco um pouco do sépia Agora eu venho com o amarelo-limão Melhorando mais ainda A sobreposição Eu coloquei o amarelo-limão Eu coloquei o amarelo-limão Vindo de lá pra cá Aqui eu já vou colocar bem aqui Aí vem assim Puxo pra cá Assim, ó O que sobrou no pincel Eu já venho aqui, ó Fazendo O espumadinho Vocês estão vendo Como as rosas estão Meia fosca Entrou tinta aqui no meu zuninho Fica Tudo vai precisar de retoque Então Vamos retocar Deixa eu limpar aqui o pincel Essas aqui estão bem foscas Elas não estão retocadas Então é assim Foi o Tutifruti, né Que eu usei Ó Aqui nessas pétalas pra baixo Foi Tutifruti Um pouquinho aqui Já já vou entrar também Com um pouco de branco Aí vocês dizem assim Ai, isso dá muito trabalho Gente Claro, é uma coisa delicada, né Eu li um comentário aqui Numa dessas aulas De alguém dizendo Que tava pintando Mas desistiu Porque não conseguiu Pintar rosas A gente fica um pouco Até triste, né Que a gente sabe que Quando alguém fala isso Não é Não é muito normal Desistir as coisas assim De pintar Porque não conseguiu A gente tem que Correr atrás Lutar Vamos Não consegui dessa vez Mas eu vou Tentar Muitas vezes Ó Aqui eu já tô botando O branco Fazendo O reforço Das pétalas Aqui se vocês quiserem Bem branquinho Pode ser Como vocês acharem Melhor Já tá na hora Até de De criando O estilo De vocês Não precisa ficar Igual o meu Gente Tá Aproveitem O desenho Pode pintar Do estilo De vocês O importante É vocês Pintarem A diferença Com o retoque Né Uma Diferência Bem Grande Tava bem Fosco Já Porque a tinta Ela vai absorvendo Na trama Do tecido E aí Acontece Vai ficando Fosca Que a tinta Mesmo Fosca Com mais O clareador Que a gente Coloca Embaixo Acontece Isso Aqui Não precisa Vim com Muita Tinta Ela fica Bem Quase Que invisível Essa parte Vou botar Um pouquinho De branco Aqui E aqui Já está Bom Se não Vai ficar Muito branco Aquela lá de cima Também Eu preciso Dar uma Arrumada Nela Na viradinha Ela está Bem Precisa Colocar um pouquinho Mais de clarinho Nela Pra vocês verem Que a gente Precisa ir fazendo Os retoques E melhorando Tá Pra poder Ficar naquele Efeito Que vocês Gostam Daquela Vermelha Olha Isto Vou fazer Aqui Essas folhas E depois Retocar Isso aqui Também E vocês Aí Dezoio Pra fazer De vocês Bonita Que eu Quero Eu vou Fazer Essas aqui Com aquele Tom Lá Gente Eu amei Aquela folha Que eu fiz Agora há pouco Tenho certeza Que vocês Amaram Ó Essa aqui Quando eu Mostrar Essa passadeira Inteirinha Aqui na Câmera Nossa Vocês Vão Amar Estou passando Aqui a base No desenho De novo Passar em Tudo Aqui Verde Oliva Esse Verde Oliva Que eu Estou Usando Aqui Porque Já Teve Gente Que Perguntou Que a Tampinha Azul É da Gato Preto Mas o da Acrilex É muito Lindo Também Não tem Muita Diferença Não Essas Aqui Vai ser Igual Aquela Lá Tá Então É isso Gente Não podemos Desistir Lá Fazer A rosa Não consegue Não desista Da pintura Vamos Tentando Tem tantos Artistas Fazendo As rosas Aí Bem Mais Simplesinha Vocês Podem Utilizar O meu Desenho Aí Pra Fazer Essas Mais Simples Mas Aqui Foi Explicado Cada Detalhezinho Também Vocês Vão Conseguir Sim Vai Assistindo Esses Vídeos Várias Vezes Quantas Vezes For Preciso Tenha Um Celular Grande Assim Quem Não tiver Celular Arranja Um Tablet Esses Tablets São Maravilhosos Deita Ele Aí Do Ladinho Fica Pintando Então Bota Ele Tem Uns Suportezinhos Pra Colocar E E aí Vai Lá Quando Tiver Que Par Para Bota O dedinho Lá Em cima Daquele Tracinho Que tem Em cima Do Vídeo Pra Voltar Se Você Não Souber Pede Pra Alguém Da Família Um Filho Uma Nora Um Netinho Ó Essa Tem Uma Dobrinha Né Ó E Aqui Ó O que Sobra Do verde Oliva Eu já Venho Fazendo O fundo Esfumando Aqui Também Vou logo Terminar Essas Aqui Primeiro Eu vou Colocar Aqui Ó Sépia Vou botar Um pouquinho Desse Sépia Aqui Nesse Contorninho Deste Lado Debaixo Aqui Da Dobrinha Assim Agora Eu vou limpar Aqui O pincel E vou pegar O amarelo Limão Eita que tem Hora que o Pincelzinho Já faz O que A gente Quer Que faça Né A dobrinha Com amarelo Limão Mesmo Ai Que folha Linda Gente Tin Bir Tim Ou werden Ó, aqueles tracinhos. Um pouquinho que ficou no pincel, já vem aqui, ó. Olha isso aqui. Vamos fazer uma folhinha aqui já maior. Saindo aqui, ó, atrás da folha. Vocês podem moldar uma folhinha num pedacinho de papel, recortar e passar o risquinho aqui bem levinho com o lápis. Ou então, usar aquelas... Aqueles extensos de folhagem. Aqui, ó. É as folhinhas que ficam atrás. Agora é essa que vai ser da cor daquela lá que vai levar um pouco do siena, tá? Vamos que vamos. Dessa vez, quero ver se não vai sair com folhas bonitas, com fundo. Aí tem muita gente que já tá pintando é muito bem. Ainda não tem muita habilidade em fazer aqui esse fundo. Ele deixa certa dúvida. Eu vou deixar essa aqui, gente, que nem aquela lá, sem precisar colocar miozotes, tá? Essas aqui eu vou deixar essa folha aqui e essas aqui eu vou deixar com um pouco de siena, que nem eu fiz lá naquela de cima. Aqui, ó, eu venho primeiro com o siena. Ou então, você pode fazer do jeito que eu ensinei lá em cima. O importante é pegar essas cores. Eu quero que essa daqui fique mais siena do que aquela lá. Bem mais. Agora o vídeo liga. E agora eu vou pôr um pouquinho de sépia. Eu estou sempre puxando o sépia, não sei se vocês observaram, pra cima do arranjo, tá? Não tô puxando pra baixo. Sempre pra cima. Eu tô seguindo tudo aqui. Todas elas eu tô arrastando o sépia pra cima. Desculpem, gente. Espirrando. Eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. O sépia, tá? Pra dar bem profundidade aqui. Depois eu venho com o verde oliva. E depois um pouquinho do amarelo limão. Vou suavizando. Ó. Nessa entrada aqui, eu venho com bastante sépia. E vou levando pra lá, já clareando um pouco. Pode pegar do próprio siena aqui da beiradinha da folha. Não vou ver. Agora eu vou pegar o amarelo limão. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Amarelo limão. Vou fazer o risquinho aqui, ó. De encontro com o sépia. E vou trazer pra cá. Deixa eu pegar mais. Agora eu venho aqui, ó. Olha a limpezinha do pincel. Vou pegar o pincel aqui na própria passadeira. Eu gosto mesmo, gente. De verdade. Quando eu vou pintando aqui. Que não tô... Quando eu tô pintando e não tô dando aula. De pintar todas as flores. E depois eu venho com essa etapa das folhas. Fazendo esse acabamento. Usando o que eu tô usando no pincel. Já pra ir fazendo o fundo. Viu? Agora essa aqui, meninas, que vamos fazer essas três folhas. Mas antes de fazer, eu já vou dar aquela iluminada na nossa outra rosa. Que ela precisa. Ela tá muito fosca, né? Essa daqui a gente vai usar muito o cor de rosa. O tutti-frutti. Ó. E aí Tchau, tchau. Vai pegar um pouquinho de branco aqui também. É que vocês lembram lá naquela aula que eu falei que essa eu queria que ela ficasse mais escura que aquela lá? É que vocês lembram lá naquela aula que eu falei que ela ficasse mais escura que ela ficasse mais escura que ela ficasse mais escura que ela ficasse mais escura. Tudo com esse rosa assim, ó. Fica a coisa mais linda, né? Ó. Ó, vou dar uma pinceladinha aqui com o branco. Eu vou botar o branco misturando com o rosa. Ó, vou dar uma pinceladinha aqui com o branco. Aí, ó. Vou botar aqui. E... Ó, vou botar aqui com o branco. Tô só fazendo o retorque. Vocês estão vendo aí, né? Ouvindo a musiquinha. Minhas alunas queridas. Eu tenho certeza que agora vocês vão conseguir fazer esta rosa. Eu vou botar uma pinceladinha aqui. Eu vou botar uma pinceladinha aqui, gente. Então, agora vamos colocar onde tem falha. É... Deixa eu ver. É o vinho, né, gente? Bem aqui, pra poder destacar quem tá por baixo, direitinho, ó. Aqui tá faltando, né? Ó, vocês viram que por isso que não pode ser baratinho uma passadeira? Dá trabalho pra pintar. E a gente tem que valorizar o trabalho da gente. Não importa se o jogo de passadeira é 30 reais, 40, pra vocês desenharem aí. O que importa é o trabalho, a quantidade de tinta. Olha. Eu vejo o pessoal vendendo uma tela. De 30 por 40, de 40 por 50, por 300, 400 reais, mil reais. Vocês viram que três aulas aqui, ó, eu fazendo. Então, um jogo desse, gente, tem que ser de 250 pra frente. 300 reais. Dá trabalho. Tem detalhes pra gente seguir, ó. Aqui eu tô fazendo isso aqui com o vinho pra dar profundidade mais ainda. Agora, depois que tá seca, a gente vem fazendo esses detalhes, ó. Pouquinha tinta no pincel, não vamos abusar, tá? E aproveito esse vinho e faço aqui, ó. Que ela tá viradinha pra cá. Que eu faço essa parte aqui mais escurinha, ó. Agora sim que é hora desses detalhes, né? Pronto, ó. Aqui, como aquela lá tá por cima, então, essa parte aqui é bem escura. Aqui quase não define a pétala. Define, mas não é tanto. Então, fica mais escura aqui, ó. Cobre cada treminha, as fibrinhas do tecido. Esfrega bem o pincel. Dá um contraste muito especial. Essa aqui de cima eu vou fazer usando o... Cadê o carminho? Tá aqui. O carminho. Ó. Já tem um vinho lá debaixo da pétala, né? Agora eu tô trazendo o carminho. Deixa eu puxar a passadeira mais pra cá um pouquinho. Ó. Essa aí, gente, é pra vocês verem que não é bem simplesinho fazer esses detalhes pra ela ficar... Chique, né? É chique que eu falo. Olha esse detalhe que eu fiz agorinha aqui. Vocês viram? Aí, aqui, ó. Bem rente aqui o branco. Isso aqui. Aí, dá aquela puxadinha pra lá, pra lá. E aí, dá pra lá. E aí, pronto. Já está bonita. Vamos pra rosa, pra folha, pras últimas folhas aqui. E aí, dá aquela puxadinha. Prende aqui meus cabelinhos. Morrendo de calor, gente. Ó. Já vou fazer logo aquele fundinho aqui. Com sépia. Essa entradinha aqui, ó. Aqui, eu posso vir por cima mesmo. Aqui. Do cabinho que eu tô falando, que liga uma folha na outra, né? Ó, bem aqui. Pega a sépia. Aqui também, ó. Esses lugares aqui mais escondidinho, tudo fica bem mais escurinho. Vamos pras folhas. Maravilhosas folhas. Cadê aquele pincel grandão que eu gosto de fazer um esfumado com ele? Esse aqui. Que daí fica mais fácil, fica mais rápido. Tô doida pra ver pronto, tô doida pra mostrar pra vocês. Ixi, ela tá meio sujinha de azul. Mas não tem nada, não. Esse aqui é mais rápido pra espalhar o clareador. Gente, o clareador da Acrylex, ele vem muito grosso. Tem que enralecer ele pra poder usar nas pinturas, tá? Agora, as meninas vão se realizar, porque elas falam assim. Val, eu quero ver você pintando uma passadeira inteirinha. Qualquer dia desse, eu vou parar aí na tua casa. Ó, não vai... Pode vir, mas já tem aqui também. Aqui eu vou continuar colocando o siena, tá? Quero o siena nelas. Então, ó. Aparecendo tudinho aí, tá? Eita. Eita. A barriga tá roncando, mas hoje eu só vou parar aqui quando eu terminar... De pintar essa passadeira pra vocês. De concluir essa aula. Aqui pode misturar aqui no final. Esse aqui é o verde oliva que eu tô colocando. Ó, a sujeirinha do pincel já vem aqui, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado. Agora, vamos de sépia. Agora, vamos fazer aquele detalhe do risco do meio, ó. Aí, eu levo pra lá. Vou pegar um pouquinho do verde ali aqui. Então, vamos lá. Ó, vem com o pincel de ladinho trazendo aqui pro escuro. Eu botei um pouquinho só de amarelo, de branco no amarelo-limão, porque ele vem muito transparente. Então, a gente põe um pouco de branco e esse branco faz ele ficar mais assim, dá mais efeito, sabe? Mais firme, com mais cobertura. Dá mais cobertura, a verdade é essa. Ó, vou virar o pincel agora com o amarelo-limão, vou fazer uma dobrinha aqui. Fazer o cabinho, né? Se vocês conseguirem fazer isso aqui, ó, façam esse risquinho aqui com o amarelo-limão e o pincel bem gasto. Se não, deixa do jeito que está aqui, ó. Eu não deixo unir no outro, no outro amarelo-limão. E ele também não precisa ficar tão forte. Vocês podem treinar essa folha num pedacinho de tecido. E depois, indo pra passadeira, que já tá desenhadinha, vocês não podem fazer testes na peça. Então, aqui, deixa eu desvendar aqui, agora, é o cabinho, né? Com verde oliva. A gente vai ter sépia também, ok? Então, aqui, deixa eu desvendar aqui. Então, aqui, deixa eu desvendar aqui. Aqui, tem que fazer a definição do que tá por baixo e de quem tá por cima. Agora, umas pinceladinhas de amarelo-limão no meio deles. E aí, vamos fazer os espinhos, né? Então, eu vou fazer com um pincelzinho maiorzinho. Eu já ensinei vocês fazerem com aquele outro pincel. Vou fazer com esse mesmo, pra vocês. Pra vocês verem, ó, vem dentro. Faz a pontinha. Pode vir aqui, ó, dentro do cabinho. Aí, faz o biquinho. Assim, e entra novamente lá, ó, e preenche. Pode treinar aí, que vai dar tudo certo. Tô usando o vermelho carminho. Dá uma beleza. Enfeita tanto o arranjo, gente. Isso aqui, né? Esses espinhos, assim, com essa tonalidade. Eu amo isso. Vou fazer um aqui, assim. No meio. Agora, eu vou pegar o rosa escuro. E dar uma clareada na pontinha deles, ó. Se você não gostar de fazer isso aqui, não faça, tá? É questão de gosto. Vocês podem também pegar esse pincelzinho, fazer um acabamentozinho aqui, ó, nas pontinhas. É, assim, ó. Com o sépia. Podem enfeitar aí o arranjo de vocês. Coloca a essência de vocês no trabalho de vocês. Tá bom? Assina sempre, quando o arranjo for assim, comprido. É, pode assinar aqui na pontinha. Vocês podem pedir um estêncil. Quem quiser, é só me falar que eu mando... É, dou o contato da Suelma, porque ela tem o estêncil, ela faz com o nome da gente. Eu não sei onde tá o meu... Geralmente, eu deixo lá embaixo, porque é uma coisa que a gente tem que terminar e já lavar, né? Eu tenho também um de serigrafia, que eu uso mais ele. Ele... Eu boto a peça em cima e faço a minha assinatura. Eu também posso... Você também pode assinar com a caneta, com o lápis. Um lápis. E depois, vem com esse pincelzinho fininho de acabamento, fazendo esses detalhes. Vamos fazer agora uma gota... Aqui embaixo. Vocês viram que aqui foi usado vinho, que é o mais escuro, né? Depois, nós usamos as outras cores, rosas. Mas, assim, quando a gente vai fazer a gota, a gente usa a cor mais escura, que foi utilizado na pintura, que aqui foi o vinho. Aí, ó, eu quero uma gota escorrendo pra baixo. Então, eu vou fazer assim. Faço um arquinho pra em cima, com o vinho. E depois, eu faço embaixo, também com o vinho. Isso aqui é a sombra de fora, ó. Eu já tô sombreando pra fora a gotinha. E a de cima, eu vou sombrear pra dentro, assim. Pode pegar mais tinta, se for preciso. E venha, ó, trazendo o vinho pra dentro dela. Assim. Vocês podem treinar primeiro essa gota num tecido mais fininho. Sombra. Porque aqui a passadeira, ela tem essas tramas elevadinhas, né? E aí, dá um trabalhinho pra fazer. Agora, vamos pegar um pouquinho só limpo o pincel. Antes de pegar o branco. Aí, vem, ó, bem aqui no meinho. Puxa pra esse lado. Volta no meinho. Puxa pro outro, ó. Esse branquinho, eu venho puxando também ele pro meio. Peraí, deixa eu ajeitar bem o contorninho aqui. Olha só. Aí, vai deixando ele mais esfumadinho pra cima, pra mostrar a transparência da gotinha, tá? E aí, aqui onde ficou escuro, nessa parte aqui que tá bem escura, você vem bem no meio dela e faz uma pingadinha de branco. E tá aí a gota perfeitinha escorrendo. Olha aqui a sombra da gota de fora e olha lá a sombra de dentro. Então, é assim. Aqui na folha, nós usamos o sépia pro tom mais escuro, né? Vou fazer uma aqui pra vocês verem. Aí, nós vamos usar o sépia pra fazer a gota também. Coloca a sombra lá de cima e coloca a sombra de baixo. A de baixo, eu puxo pra fora. E a de cima, eu puxo pra dentro, ó. Aqui vai morrendo pra lá. Nem botei o branco e ela já tá bonita, né? É assim que é. Eu tô achando meu branco um pouquinho grosso, mas vai assim mesmo, grosso. Apoia o pulso em cima da mesa. Ó, agora. Esfuma aqui direitinho, envolve bem essa tinta, mas deixa o contorno bem definidinho. E aí, vem novamente com o branco aqui em cima do escuro e faça o pinguinho em cima do tom mais escuro. Certo, meus amores? Vocês viram que lindo que ficou? As gotinhas. E aí, vamos fazer o seguinte. Sempre eu faço... Essa aula parece que ficou maior do que a das rosas mesmo, né, gente? Nessa parte mais escura, eu gosto de vim com o preto. Também é opcional. Quem não quiser fazer, não faça, tá? Fazendo aquela folha mais escura sem definição. Só uma pontinha aqui. Olha só. Sabe aquela que tá aparecendo só uma pontinha atrás, é? É assim. Vocês podem deixar pra fazer isso depois, tá? Isso aqui, ó, bem rente, eu coloco também o preto. Aqui, eu vou botar mais gota na minha, mas não agora. Bem rente aqui a entradinha, coloco um pouco do preto. Até vou envolver aqui um pouquinho. Ó, só assim pra definir um pouco aqui o cabinho, né? Botando o preto na entrada. É, só até aqui tá bom demais. Bem aqui eu vou botar um pouquinho também, gente. Envolver. Não apareceu aí pra vocês, né? Eu botei bem aqui nesse cantinho. Depois eu arrumo mais. A gente vai observando, não tem falha. E vai fazendo. Certo? Agora... Vou dar uma clareadinha aqui nesses espinhos com o rosa escuro. Se nas pontinhas deles dá um toquezinho, tá? E aproveitar agora, ó... Pra fazer aquelas folhas de segundo plano. Eu tô colocando já nos desenhos pra vocês, tá? Eu aqui, eu tô colocando mais porque esse eu desenhei pra pintar aqui com vocês. Então, ó... Deixa eu ver... Vou colocar aqui. 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 Essas nem precisam ser muito definidas. Elas estão no meio aqui das outras e já do fundo, né? E daí, depois eu vou fazer mais. Isso já ensinei pra vocês, então não tem por que ficar repetindo muita coisa, né? Vou repetir aqui o seguinte. Essa rosa tá precisando de mais um pouco de efeito, de iluminação. Então, vamos lá. Vou colocar bem no meio aqui, ó... O tutti-frutti e vou fazer assim. Aí, eu venho puxando mais assim, ó... Tá... Se h fruita, tá? Verão... Então, ó... Então, ó... Vou facilitar sobre isso. Vamos lá.. Ó... ... Aqui no meio, um pouquinho. Não precisa ser em tudo, tá? Tá bom. Essa dobrinha, sim. Um pouquinho mais aqui nesse botão. E é isso, meus amores. Vamos que vamos agora mostrar ela prontinha pra vocês. E agora, eu tenho certeza que tendo as aulas, vocês vão conseguir. Então, nos tapetinhos que vocês vão receber o jogo desenhado, é só seguir e fazer as rosas do jeito que eu fiz, as folhas do jeito que eu fiz, tá? Com essas cores. Vocês viram que pra esse lado daqui, pro meu lado, eu fiz mais as folhas com siena, misturei. E do lado de lá, eu usei mais, foi o verde com sépia. Tem folhinha aqui que eu botei pistache. Então, muitas opções pra vocês usarem aí e abusar. Deixa eu... Botar na outra câmera aqui. E aí, gostaram? Eita, que agora eu vou ter muitas pinturas espalhadas pelo Brasil inteiro. Meu cabelo fica tão oleoso, gente. Eu lavo ele, fica todo espanadorzinho. Depois vai ficando assim. Deixa eu mostrar pra vocês a nossa arte. Que essa arte não é só minha, vai ser de vocês também. Olhem. Isto. Vai ter mais gotas. Olha como combinou essas folhas. Desse lado que eu coloquei um pouco de queimado com a rosa cor de rosa. Tá? E o vermelho carmim fez ficar um rosa cor de rosa diferente. O carmim, o vinho, o tutifruti, o branco. Podem observar... Ah, olha aqui, gente. Cadê? A folha de segundo plano com muda um tchan. Eu vou botar mais nela, né? O importante é que vocês aprenderam como faz ela. E depois, quando eu tirar a foto, aí vocês vão ver onde foi mais que eu coloquei. Se quiserem colocar aí, aproveitem. Aproveitem muito o vídeo, a aula de vocês. Aproveitem cada dica. Olha. Eu amei! Gente, esse aqui, vocês podem usar como caminho de mesa, tá? Quando o arranjo, ele vem assim no comprido, iniciando assim lá da ponta e vai subindo, ele é muito indicado pra caminho de mesa. E as passadeiras, elas estão vindo agora com as tramas mais delicadas, elas são mais fininhas, então dá pra usar mesmo como caminho de mesa. Os gros, os mais pesados também, tá? Mas olha, essa é a dica. Pode pintar pra vender como caminho de mesa. Eu dou essa dica porque ela já vem com esse... É... Com esse acabamento de nozinhos, né? É um pré-rechilier. E aí, é... Não precisa fazer crochê. Tem umas que elas vêm com uns... Uns fiozinhos puxadinhos, mas assim, é só fazer um caseadinho também em volta com o fio cru. É mais uma ocupaçãozinha bem gostosa pra gente. Mas, gente, a maioria já vem prontinha assim pra pintar. É muito difícil vir com aquelas puxadinhas. Eu nem ligo, mas olha pra usar como caminho de mesa. Nós vamos ter aula de rosas amarelas, de rosas brancas, de rosas azuis, de rosas no tom coral, tá? Essa rosa aqui. E vai ter também de papoula, vai ter de... De tulipa. Mas, primeiro, a gente vai fazer agora. Vai ser a de papoula. Deixa eu ver se tá aqui. Não sei se eu coloquei aqui. Esse aqui é de tulipa. Ah, tá aqui, ó. Ufa! Olha essa aqui do meio, gente. Cadê? Essa aqui, ó. Essa também vai ser a aula completinha, tá? Quem quiser comprar as passadeiras desenhadas, vou colocar aqui, vou fixar o... O número do WhatsApp. É só chamar. Vá, eu quero fazer as aulas com você. Aquelas aulas... É... Gratuitas. Lá no YouTube. E eu quero receber a passadeira pra acompanhar. Essa aqui, quem quiser, tem ela já desenhada. Tá lá em casa, não trouxe. Eu levei pra desenhar lá na mesa. Então, já tem vários jogos dessa aqui desenhada, tá? É... É... Oitenta reais o joguinho, com as três peças. E quem quiser comprar de três a quatro jogos, tem um descontinho. Que cabe no bolso de vocês. Vocês vão pintar e vão vender, com certeza. Tá? Beijo, meu povo. Obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho. Deixa joinha aqui pra mim. Fala, Val, eu também passei por aqui. Eu quero saber quem vem aqui, tá? Até a próxima aula de papoulas.